Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um chá repleto de benefícios poderosos e que pode ser benéfico para todas as pessoas, desde que esteja disposto a tomar ele com regularidade. Esse chá é perfeito para tomarmos antes de deitar. Ele vai ajudar a cuidar do seu sistema circulatório, melhorar o nosso humor, vai ajudar a tratar as varizes e cuidar de todo o nosso sistema cardiovascular. Vai também ajudar a aliviar dores no corpo, enxaqueca, desconfortos abdominais e cuidar da sua aparência. Como você já sabe, aqui no canal tem Dicas Verde todo santo dia. Então para você não perder nenhuma, já se inscreve e ativa o sininho. Deixa também o seu like e um comentário positivo aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal e me incentiva a sempre trazer as melhores dicas. Para fazer esse chá, vamos precisar de três ingredientes. O nosso primeiro ingrediente é a cebola. A cebola, ela pode não ser o vegetal favorito de todo mundo, mas com certeza ela é muito benéfica. Me fale aqui nos comentários se você gosta de cebola e como você mais utiliza aí na sua casa. Aposto que a maioria vai dizer que utiliza ela como tempero, mas podemos fazer chá e suco com ela. A cebola possui muitas fibras e antioxidantes. Ela é rica em vitamina B e C. Ela ainda possui minerais como potássio, fósforo, cálcio e manganês. Aplicar o extrato de cebola topicamente pode ajudar muito a melhorar a nossa aparência. Pode também ajudar a aliviar a coceira e até algumas dores que pode ser causada por alguma alergia tópica. Podemos também fazer uma máscara de hidratação com a cebola para a nossa pele. É bem simples. Ela vai ajudar a remover manchas escuras na pele quando aplicado duas vezes por dia. A melasma é uma mancha muito comum que é causada pela hiperpigmentação da pele que é causada pelo sol. A cebola é um antisséptico natural que pode proteger a nossa pele de vários micro-organismos que podem causar o envelhecimento precoce ou até algumas manchas. Essa máscara facial também pode dar brilho à sua pele e tirar toda a oleosidade dela. Para fazer essa máscara é muito simples. Basta você utilizar duas colheres de sopa do suco de cebola, duas colheres de sopa de farinha de aveia e uma colher de sopa e meia de vinagre de maçã. Depois é só passar a pele já limpa e deixar por aproximadamente 10 minutos e depois lavar ela normalmente. Ao passar das semanas você irá notar os benefícios que já vão ser bem visíveis na sua pele. Um flavonoide chamado quercetina que está presente na cebola é essencial para ajudar a afastar as seguintes condições do nosso organismo. Coágulo de sangue, bronquite, rinite, alérgica e até melhorar a situação do nosso pulmão caso a gente sofra com alguma condição pulmonar. Ainda encontramos alguns outros aminoácidos na cebola que age como imã em toxinas no nosso corpo e dessa forma ajuda a eliminar com mais facilidade através da urina essas toxinas e dessa forma limpar o nosso corpo. As cebolas ainda são excelentes para prevenir a hipertensão e dessa forma proteger o nosso coração de qualquer dano. Ela ainda pode ser muito benéfica para o nosso intestino. Ela possui um composto chamado inulina que é uma fibra. Essa fibra é uma fonte de alimento para as bactérias boas no nosso intestino. Além disso descobriram que elas também podem ser excelentes para tratar diarreia, enxaqueca e flatulência. Podemos também fazer um xarope com a cebola. Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo ensinando a fazer esse xarope. Basta escrever aqui nos comentários quero xarope de cebola. Se tiver bastante pedidos eu gravo o vídeo para vocês, ok? Eu acrescentei aqui uma xícara e meia de água com uma cebola cortada. Mas antes de levar ela para o fogo eu vou falar do nosso segundo ingrediente. O nosso segundo ingrediente é o alecrim, que é uma erva aromática que já foi usada como decoração de casamentos e batizados. Hoje em dia usar essa erva diariamente pode proporcionar muitos benefícios à saúde, trazer bem-estar físico, emocional e mental. Ela é uma excelente fonte de ferro, cálcio, magnésio, fósforo e vitamina B6. Ela ainda possui propriedades anti-inflamatórias, que é fundamental para neutralizar os radicais livres e evitar danos ao nosso corpo. Em função desses antioxidantes, o alecrim é famoso por suas propriedades contra o envelhecimento, o que pode ajudar a melhorar a aparência de nossa pele e de nossos cabelos. Essa erva aromática ainda possui ação anti-inflamatória que atua nos músculos, nos vasos sanguíneos e nas articulações, o que auxilia as pessoas que sofrem com artrite, gota e até pressão alta. Ela é um estimulante para toda a função cognitiva, dessa forma ela melhora a memória, a concentração e o raciocínio lógico. O alecrim ainda pode ser excelente para melhorar o nosso sistema neurológico, dessa forma evitar o envelhecimento dos neurônios. Ele possui o ácido carnósico, que pode ajudar a evitar qualquer dano cerebral. Eu piquei aqui as folhinhas e vou medir aqui na colher a quantidade que vamos precisar para esse chá, que é duas colheres de sopa de alecrim. Se vocês forem usar o seco, é a mesma quantidade, tá bom? Pronto, mas ainda está faltando mais um ingrediente para esse chá, que é a canela, que é uma especiaria com um aroma muito adocicado e agradável. Ele é usado em diversas receitas para dar um toque especial. Me fale aqui nos comentários como gosta de usar a canela e se prefere ela em pó ou em pau, em casos de gripe, constipação ou resfriado, visto que ela tem um efeito espectorante e pode ajudar muito a eliminar todo o catarro e secreção que está nas nossas vias respiratórias. A ingestão regular da canela pode melhorar a sensibilidade de insulina no nosso corpo e dessa forma evitar a acumulação de açúcar no nosso organismo. Ela é rica em compostos fenólicos que possuem atividade antioxidante, que pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce das nossas células e de todo o tecido do corpo. Agora que eu já acrescentei aqui a canela, o alecrim e a cebola, eu vou levar ao fogo para ferver por 10 minutos com a panela tampada. E já já eu volto para mostrar qual é a próxima etapa do nosso chá. Pronto, meu chá já terminou de ferver, só que ele ainda está muito quente. Então eu vou deixar ele aqui esfriar mais uns 10 minutos tampado, tá bom? E já já eu volto para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Pronto! Ele já está na temperatura que eu gosto de beber. Mas se você gostar de beber um pouco mais frio, você pode deixar por muito mais tempo, tá? Só não pode deixar ele de um dia para o outro. Esse chá tem que ser ingerido ele ainda fresco. Agora eu vou coar ele para mim aproveitar esse delicioso chá. Gosto de beber ele, como eu falei para vocês, à noite, um pouco antes de deitar. Falo para tomar à noite esse chá por conta do hálito que fica após a gente tomar ele, por conta da cebola. Mesmo a gente escovando os dentes, ainda fica um cheirinho de cebola. Então durante a noite, por a gente estar dormindo, vai ficar muito mais fácil. No dia seguinte a gente não vai estar nem mais com esse hálito de cebola nem nada. Então para mim é mais fácil, mas vocês podem tomar outro horário do dia, ok? Agora eu quero saber se vocês gostaram do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não saia do vídeo antes de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e os seus amigos no Facebook. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Até amanhã com mais uma dica verde maravilhosa. Tchau!